O Alcides ficou tão bravo nas redes sociais. O Alcides? O Alcides. O Alcides. O Alcides. O Alcides. O Alcides. Alcides de Pantanal, Juliano Casarré. Ele faz, ele tá fazendo, digamos, uma meditação, uma oração durante 30 dias, né? A São José, que na verdade é pedindo oração mesmo pra Maria Guilhermina, que é a filha dele, a quinta filha dele, que nasceu com problema no coração. Enquanto a Letícia, a esposa dele, está com a filha no hospital, Casarré está se dividindo entre a gravação de Pantanal e os quatro filhos, que é ele que tá tomando conta. Ele cuida dos quatro filhos? Cuida. Cuida. Enquanto a esposa cuida da pequenininha, tá? É. Ele é um pai presente, né? Ele é um pai extremamente presente. Porque é difícil, eu falei fofo, querido, gente, porque é difícil você conciliar uma gravação de novela, sendo que ele é um dos principais junto com quatro crianças. Não é fácil. Não é? E ele, e detalhe, né? A esposa tá em São Paulo e ele tá no Rio. Então, e as crianças no Rio. É. Então, ele mesmo falou que é difícil, a rotina das crianças foi um pouco mudada, as crianças querem atenção. Sim. Mas ele tá tentando lidar com isso. O problema é o seguinte, ele chega lá todo dia e vai fazer a oração dele. E daí ele começou a falar do homem na família, da importância do homem na família. O quê? Ele tava... Do pai. Do pai. Sim, sim. E aí vem aquelas pessoas comentar coisa que não deve. Ah, é? E vira e fala o seguinte, você é machista. E a mãe, o que você acha? Ai, gente chata. Vamos ver o vídeo pra você entender o tom da história. Quer ver? Olha lá. Rodou. Eita. Ai, machismo. Casaré é machista. Quem tem mãe não tem proteção. Eu falei que quem tem mãe não tem proteção? Eu falei mal das mulheres por acaso em algum momento? É sempre essa frescura, meu irmão. É sempre essa frescura. Por isso que tá cheio de homens de geleia assim. Falar bem dos pais não é falar mal das mães. Burro. Eu quero ver você achar alguém que trate a mulher tão bem quanto eu trato. Eu sou o cara que tá em casa, meu irmão. Com as crianças. Eu tô aqui com quatro. Com quatro. Aí você vem aqui na minha live e fala que eu sou machista? Seu moleque. Eu tô em casa com quatro. E vocês tão aí falando. Ah, seja livre, gata. Seja livre, eu não sou machista, não. Pega uma hoje, pega outra amanhã. Pega, larga as mulheres tudo pra trás. Faz fila e foge. Eu sou o cara que tá em casa. Palhaço. Isso aqui é o antimachismo. Isso aqui não é ser machista. Você quer ser homem. Que é o que não tem mais. E toda sociedade que fica sem homem afunda. Porque toda sociedade precisa de um equilíbrio entre masculino e feminino. E gente assim, fresca, é o tipo de gente que faz mal pra mulher. Que abusa. Que maltrata. Que não defende. Que toma proveito. Que tira proveito. É por isso que eu tô aqui falando de São José. Precisa aprender a defender as mulheres. A ficar em casa. Fez filho? Assume. Cria. Tá com problema no casamento? Resolve. Continua casado. Se sacrifica. Acorda mais cedo. Torre mais tarde. Pega dois empregos. Pega três empregos. É por isso que eu tô aqui. Por causa desse tipo de frouxo aí, ó. Vou falar uma coisa pra vocês e eu aplaudo o casal. Também. Porque homem pra fazer filho é a coisa mais fácil do mundo. Vai lá, papum, bola, fez filho. É isso. Agora homem, homem que eu digo assim, parceiro, parceira. Que é parceiro e parceira de verdade. Enquanto, no caso dele, a esposa tá com a filha aqui em São Paulo. Ele tá com os quatro filhos no Rio de Janeiro. Ele está fazendo a novela. Ele podia pedir um afastamento da novela. Ou contratar qualquer babá, qualquer pessoa, chamar a família pra ajudar. E é ele que tá. Porque ele tem prazer de conviver com os filhos. Ele tem filhos, não é por ter filhos. Ele tá dando exemplo pros filhos. Pois é. Agora vem... E aí eu vou falar. Vem gente, muitas vezes, que quer causar numa live. Ou quer causar num comentário. E fez bem ele de responder. Eu, às vezes, tenho medo de responder, porque eu começo não termino mais, né? Então, às vezes, eu acho que o silêncio é uma pressa. Mas eu acho que ele teve plena razão e mostrou um grande exemplo. Quanto mais a gente tiver pessoas dedicadas àquilo que se propõe a fazer, você quer ter filhos que cuidem deles, e aí, sozinho, se você decidiu sozinho, com companheiro ou companheira, se você decidiu assim, aí a gente tem que aplaudir. Porque isso tem que ser o real e o normal. Não é verdade? É isso. Eu concordo plenamente, Cati.